Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar dos inimigos mais raros dos jogos Souls, que talvez, dependendo, pode ser que você nunca encontrou eles. Ou você já viu, mas talvez você nunca tenha enfrentado eles. Pois é, existem alguns inimiguinhos que são raros. Eu separei aqui mais ou menos na ordem de raridade, beleza? Então, deixa aqui nos comentários quais desses aqui você ainda não enfrentou. Talvez você saiba, mas você talvez não tenha enfrentado. E vale lembrar que se você quiser aí concorrer a dois Gift Cards de 100 pila, eu vou deixar o primeiro link na descrição aí pra você participar. É bem facinho, tá? Rapidão, você participa e tá concorrendo. E vem comigo pro vídeo. Em primeiro aqui, sendo o menos raro pra mim, nós temos um inimigo que é um invasor em Dark Souls 2, que é o Roy the Explorer. Por que eu considerei esse aqui raro e por que ele está em último lugar? Porque é possível sim você encontrar ele dependendo da forma que você jogou os Dark Souls. Isso acontece porque o Roy the Explorer, ele aparece na área dos ratos ali do jogo, se você não tiver na Covenant dos Ratos, inclusive. E ele só aparece se você estiver jogando o jogo offline. O que acaba dividindo muito a fanbase, principalmente mais nos dias de hoje, né? Antigamente talvez nem tanto, mas hoje tá todo mundo quase 100% conectado. E a não ser que vocês tenham muito medo de invasões, você deixa o jogo offline. Então a maioria, quando na Piratation, joga ali o Dark Souls Online. Então acaba que muitos acabam nem sabendo da existência do Roy the Explorer, que é um invasor que só aparece quando o jogador está fora ou está com o jogo para estar desconectado da internet. No Demon Souls nós temos o sistema clássico de tendência de mundo, que conforme você vai fazendo algumas ações dentro do jogo, você ali, né, muda os eventos daquele local. Então quando você, por exemplo, morre muito quando você tá na forma humana, ou você derrota alguns NPCs específicos e tal, essa tendência de mundo cai e alguns eventos diferentes acontecem. Quando você fica na tendência de mundo puri-black, aparecem esses inimigos novos, que são os Primerval Demons, que são alguns demônios um tanto meio passivos ali, e que eles aparecem em locais bem específicos dentro do jogo. O que acaba não sendo possível encontrá-los dependendo, você acaba nem vendo eles. E aí você às vezes precisa de um guia para poder encontrar todos. Então muitos só encontram eles pela necessidade da platina, que se não me engano acho que precisa, tá, ou os caras que são mais complexionistas, você vai procurar por eles. Mas você ter que diminuir toda a tendência de mundo, reexplorar o mapa e encontrar alguns deles que estão em locais bem escondidos, torna ele um dos inimigos mais raros. E o mais raro ali de Demon Souls, facilmente, tipo, sem sombra de dúvidas. E nós temos aqui os porquinhos de Majula. Nós temos aqueles porquinhos, né, que muitos subestimam e acabam atacando eles, e eles vão para cima de você. Mas existe um inimigo secreto, você precisa derrotar esses porquinhos de Majula 12 vezes. Quando você faz isso, aparecem dois porquinhos maiores ali, que são os Slaved Pigs. E você precisa derrotar esses Slaved Pigs mais 12 vezes. E aí, finalmente, vai aparecer aquele Undead Boar, né, aquele porco Undead, onde, finalmente, né, é a versão final dele ali. E que é bem difícil das pessoas verem. Alguns até sabem por curiosidade, mas muitos não ficaram ali, simplesmente 24 vezes, indo e voltando na fogueira, derrotando os porquinhos para spawnar este Boar gigantão aí. Mas, sim, é um inimigo mais raro ali de Dark Souls 2, até porque ele está escondido por uma pequena mecânica que você, muitas vezes, não saca. Vale mencionar que existem também outros Undead Boars, né, esses porcões aí gigantes, javali gigantes, no jogo, quando você joga no New Game Plus, eles aparecem lá de Celdora também. Então, é um inimigo bem escasso e raro dentro do jogo. Em penúltimo, nós temos os Vagrants do Dark Souls 1. Mas, Hades, como assim? Esse aqui é o segundo mais raro. Pra mim, esse aqui era o inimigo mais raro de todos. Eu sei que você pensou isso. E, de fato, os Vagrants eram os inimigos mais raros de todos os tempos dos jogos Souls. Até mais ou menos ali 2018. O que são esses Vagrants? Talvez você já tenha jogado Dark Souls e nunca encontrou um. Já vi gente que jogou mais de 200 horas e encontrou apenas um. O que acontece? Esses inimigos, eles aparecem se você estiver jogando online. E, né, quando alguém num outro mundo, por exemplo, acaba morrendo ali, né, com muitas humanidades. Por exemplo, o cara tem mais cinco humanidades ali. Ele falece. Ou o cara joga vários itens no chão e não pega esses itens, sai do jogo. Esses itens, essas humanidades, elas têm o potencial de se transformar nessas criaturas. Nesses Vagrants. E existem dois tipos, né? Os que são ali os bonzinhos, que eles não atacam. E os que acabam ter atacando também. Então, quando um jogador perde esses itens, né, ou perde muitas humanidades e na hora de voltar pra buscar elas, ele morre de novo. Simplesmente, né, você sabe que quando você morre a segunda vez antes de você pegar o item, você perde eles pra sempre. Esses itens, em potencial, eles são transformados nessas pequenas criaturinhas aí fofinhas. E eles vão e vagam para o mundo de outros jogadores. E por esse ser um evento um tanto raro de acontecer, né, é muito difícil, por exemplo, no Dark Souls, você ficar andando com uma quantidade absurda de humanidades. Porque você pode estar falecendo o tempo todo, ainda mais se você não é um jogador muito experiente. E também você ficar dropando itens no chão e perder esses itens é algo raro de acontecer. E ainda tem a questão de que você tem que morrer pra isso e morrer na volta antes de pegar esses itens. Então acaba que a raridade desses eventos acontecerem acaba criando uma raridade maior desses Vagrants spawnarem e aparecerem em outros mundos. Vale lembrar que esses Vagrants, eles não dropam o item que foi deixado. Eles dropam humanidades, humanidades duplas, e depende, porque tem a variação branquinha e a variação vermelha dessas duas outras variações. Mas então, existe uma série de itenzinhos que eles podem dropar, como titanita, como moeda dourada, enfim, né, várias coisas ele pode dropar. Mas não é o item que você dropa e abandona necessariamente ele vai dropar, não. E muitos que jogam Souls até hoje não sabem da existência desses bichinhos ou nunca viu. Inclusive, deixe aqui nos comentários pra eu poder saber. E vamos para o último que está localizado em Bloodborne, e sim, ele acaba sendo mais raro que os Vagrants. Esse inimigo é tão raro que ele meio que foi descoberto, barra catalogado, poderíamos dizer, apenas em 2018. Três anos depois do lançamento do Bloodborne. No Bloodborne nós temos os cálices, e os cálices ele meio que gera um mapa um pouco aleatório ali, procedual, né, que pode spawnar inimigos, armas diferentes, etc. Então toda vez que você cria um cálice, ele é meio que único, e você pode compartilhar a ideia desse cálice pras outras pessoas acessarem. Acontece que lá no anúncio do Bloodborne, numa das gameplays iniciais ali, né, do anúncio do jogo, aparecia um Undead Giant que tinha uma espada de fogo na mão, né. A gente tem diversas variações de Undead Giant, tá. Então vários desses você pode ter encontrado, só que esse com uma espada de fogo, ele nunca havia sido encontrado, ou pelo menos catalogado ali de dentro do jogo. Porque pode ter tido gente que já encontrou ele, mas não fazia ideia da raridade dele, porque ele é uma variação, né, e acabou que encontrou e falou, ah, é só mais um inimigo. E nunca falou sobre aquilo, nunca achou que era raro. E eu acredito que isso foi inclusive a demora dele aparecer. Só que ele é muito raro de se aparecer, que é essa versão em que ele possui uma espada imbuída com um fogo nas mãos, e que só tinha aparecido desde então. Lá nas versões de gameplay inicial, nos anúncios de Bloodborne, algo que muitos acharam que ele tinha sido removido de dentro do jogo. Por isso que eles são mais raros que os Vagrets, vai. Porque, cara, querendo ou não, isso aqui demorou três anos para ser meio que descoberto de dentro do jogo. E aí, hoje você até consegue enfrentar ele se você for nos cálices, por exemplo, você pode achar os cálices, que é possível encontrá-los de uma forma mais fácil, até porque a pessoa agora começou a compartilhar quando encontrou esse inimigo raro. Mas, é sim, muito difícil dele aparecer, e ele se torna o inimigo mais raro de todos os jogos souls. Então, meus queridos, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, se gostaram não se esqueça de contribuir com aquele seu like, se inscreve no canal, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e até a próxima!